Pois é galera, depois de muito tempo a Garena trouxe os prêmios do 4º aniversário do Free Fire Depois de tanto tempo Pois é né Garena, já tava demorando Eu tava achando muito estranho E olha só o que ela trouxe Olha só o que nós merece Nossa Garena, é isso que nós merece? É só isso? Tanta gente esperando a novidade E olha só o que ela coloca dentro do jogo Tô zoando Mas enfim, esse evento praticamente chegou ontem né Que é, eu tô gravando em um dia Mas eu só tô no outro Então chegou recentemente os prêmios do 4º aniversário do Free Fire Mas calma que não vai ser só isso Tá? Não, não meus amigos Não vai ser só essas skins aí que chegou hoje Não, calma, relaxa Vai ser outras também E eu vou tá explicando se vai vir ainda os personagens lá Os cubos mágicos Porque do 3º aniversário veio o cubo mágico Do 2º também, como vocês sabem O 3º aniversário vem os personagens O Kong, vem o Hayato Vem várias coisas Então calma que o que chegou agora É o começo É o que eu chamo de começo Então eu vou tá explicando com o mágico Várias coisas Aquele vídeo meus amigos Vocês sabem Muito gostoso de assistir Como sempre Como sempre faço Então aqui de começo Verifique se deixou o like É muito importante Tá bom Falece Esse parado de mandar pros amigos Tá bom Não esquece Manda pra um amigo É muito fácil E ajuda muito Tá bom E vai tá ganhando um beijo Né Ganha mesmo Se inscreve no canal Estufa Novo Meu Instagram tá passando na tela Tá bom Me segue lá Por mais que eu não sou muito ativo Mas prometo que vou ficar Tá Eu vou tentar E chega de Voz de Loli Que eu não aguento mais Eu entro lá no Instagram Voz de Loli Vou ver um óleo Voz de Loli Então para Tá bom Para Mas enfim Agora bora pra aquela intro Maravilhosa Intro nova Né Mas eu sou bem mais maravilhosa Que ela Mas enfim Bora Mas enfim meus amigos Vocês sabem Olha só o que chegou hoje Chegou o banner Né O fundo do jogo O avatar Até que eu gostei dessa mochila Eu achei bem interessante ela Né É Bem diferenciada Mas enfim Chegou o paraquedas Que fala a verdade Hoje em dia Quem é que usa paraquedas Não tem quem Usa paraquedas A coisa mais principal Do aniversário todo De todas as skins Quem discordar Tá mentindo Tá Pode falar que tá mentindo É o Ticket O melhor item que tem Meu Deus Eu sabia que ia vir Ticket Todo evento vem Ticket Eu não aguento mais Garena Ticket Sinceramente Não dá Né Tô cheio Mas olha Olhando mesmo É de se assustar De ser só Isso de prêmio Né Não que Eu tô reclamando Claro que não Né Eu reclamar Não Mas olha Pro ser o quarto aniversário Do Free Fire Tava meio estranho Geral achou estranho Geral já ficou bravo Que eu vi uns comentários lá Ah Garena É só isso Do quarto aniversário Que você vai trazer Nossa Tals Tals Mas né É o que eu vou estar explicando agora Olha Como vocês sabem Que o segundo aniversário Veio o Cubo Mágico E lembrando tá O segundo aniversário Veio o Cubo Mágico Porque não existia Fragmentos de Cubo É Não existia Mas o quarto aniversário Já existia o Fragmento Não Quarto não né O terceiro Mas o terceiro aniversário Do Free Fire Já existia o Cubo Mágico E os Fragmentos Então o que ela acabou fazendo Jogando os Fragmentos Lá Pra nós estar coletando E pegando Né Fragmentos Troca pelo Cubo Então No fim de tudo É o Cubo Mágico Né De graça Oi Falou grátis Mas enfim Ela trouxe muito mais coisas lá Só que desse É a maioria né Praticamente se assustou Com pouca coisa que teve né Mas Galera Não Tá Vai chegar mais coisa Eu suspeito Que o que mais vai vir É coisa com desconto Tipo pacote Eu acho que vai vir A loja misteriosa Tá bem próximo Por isso que eu não peguei O meu passe né E eu peguei o passe de elite Jamais Né Eu sei que vai vir Com desconto Então Nem gasto Nem adianta insistir Que É Não vale a pena Inclusive Eu já fiz um vídeo Sobre passe de elite Faz tempo que eu não falava né Que eu já fiz vídeo de tal coisa Tá passando aqui no card Se eu não esquecer Eu coloco Tá lá Eu dei dica dos passe de elite Pra você ter todos amarelinhos Ou verde Não sei Né Mas vai lá Olha Pelo segundo aniversário Vinha um cubo mágico E o terceiro Então esse A chance tá muito alta Que a maioria já quer Né A maioria mesmo Tipo Muita pessoa quer Como é o começo Eu chamo isso de prêmio secundário Porque os prêmios secundários Sempre vêm primeiro E os principais Vêm sempre depois Pode reparar Primeiro vem o shift As coisas pra tá coletando Dentro do jogo Que Né As vezes já fica facinho Só você fazer longuin Você já ganha Cadê você cubo mágico Parei Mas fazendo longuin Então se for pra aparecer O cubo mágico Vai aparecer daqui Os próximos dias E olha Os personagens também Né Porque No terceiro aniversário A Garena trouxe O Hayato Trouxe vários personagens É sério Ela trouxe muito personagem Pra tá coletando Então Nesse aqui A chance também É bem alta Tá bom Do cubo mágico Dos personagens Mas eu ainda acho Continuo falando Que ela vai dar desconto Nas coisas que tá comprando É Pra mim Ela vai dar desconto Mas As chances são bem altas Tá bom E lembrando Que eu não tô reclamando Os item que chegou hoje São bonitos Que praticamente Eu gostei muito Dessa mochila Né É uma mochila bem diferente O paraquedas Ninguém usa Quem é que usa Paraquedas hoje em dia Não existe Né Mas tem várias coisas também Tem Tem aquelas coisas Que sempre vem Só pra marcar o evento Que Né Pra mim É bom Não é ruim Então Os item principais Que eu chamo Que essas coisas Que eu falo pra vocês Tipo cubo mágico Personagem Ou outra skin Que não tá lá Pode ser que chegue Na próxima semana Ou nos outros dias Tá bom Que o aniversário Tá bem próximo Lembrando É o quarto É impossível esquecer Eu sei Mas como é o quarto aniversário Ela fica boazinha Então vai colocar promoção Sem aparecer promoção Aí Não se assuste Tá Que é o aniversário Tá Então relaxa E olha Um dos primeiros Principal aqui Que é Não dá pra não deixar De falar Que é oficial mesmo É a nova skin Meus amigos É É a nova skin Parecida com o Tobirama Ela parece muito Que o Tobirama É igualzinha Meu Deus É Eu não sei né Porque Eu não joguei com ela né Não chegou ainda pra estar coletando Mas provavelmente É igualzinha Olha Ela é de graça Eu reparei que é uma das skins Que dava pra vir No Sochi Royale No Sochi Royale Ou na Escola Royale Porque Ela é uma skin Que é bem detalhada Dá pra perceber né Porque Pra falar a verdade A Garena só tava trazendo skin feminina Eu não aguentava mais Só feminina aqui Feminina ali Já tava enjoando muito Mas agora Trouxe masculino Finalmente Garena Skin de graça Pra nós E olha Só pra deixar bem claro Eu não tô reclamando Porque vem um insignia Que fica no perfil É aquela coisinha Que já vem No evento da buia No evento do cobra Vem várias coisas Fica lá no perfil Eu acho muito bonitinho Porque cada temporada de evento Marca o evento que veio Então vem aquelas coisas boas Tá Então lembrando Não tô reclamando Tá Eu achei muito interessante E a skin principal Que é oficial De graça Tá bom Mas poxa Garena Era pra vir uns conjuntinhos também né Cubo mágico Cadê Mas enfim galera Sobre o cubo mágico É uma coisa que a Garena Não liga muito de trazer E né Não tipo Não quer trazer Porque a galera Não cobra muito Porque Ela já trouxe no evento O Araia Pra falar a verdade Ela trouxe fragmentos né Que era pra tá Jogando Coletando Fazendo missão Então não é de graça Pra mim você tem que tá jogando Então né Não era coletando Era aquela coisa toda Você coleta Completa sem Depois troca E aquelas coisas Lembrando Foi do Araia Não foi tão recente Já faz alguns meses Então né Garena Já passou muito tempo Muito Por isso que eu tô falando Que ela não pode trazer dessa vez Ou pelo menos né Achar ruim de trazer dessa vez Porque ela trouxe nesse né Mas tem outra coisa também Que ela pode trazer no campeonato Porque tem um novo campeonato Finalmente Tomara que as premiações Seja boa né Vocês viram dos últimos campeonatos Que foi né Vem os emotes Vem aquelas coisas Vem muita coisa Então se tem campeonato Meus amigos É prêmio não acerto E falou prêmio grátis Eu tô aqui Tô aqui Então voltando lá Como ela trouxe lá Do evento Araia Ela trouxe fragmentos A chance de trazer só cubo Dessa vez É alta Porque aquela trouxe fragmentos E esse ela pode trazer cubo Sem pegar fragmentos Sabe É Cubo Normal Pegou no jogo Escolheu as skins Acabou Sabe É tipo isso E uma coisa muito interessante Também que eu não posso te falar Aqui Dos personagens também Que é muito alto A dela trazer Eu não vou prometer Que ela vai trazer o Alok Nossa ela trouxe o Alok CR7 Não Pra mim Eu ainda tô achando Que ela vai trazer com desconto Que provavelmente É isso que ela faz Mas outros personagens O Kong Pra quem não tem É os pagos Até os pagos Dentro do jogo Que é um pouco antigo O que eu vejo É que os recentes É Ela não traz É difícil dela trazer Então Se ela for trazer Algum evento dessas coisas Provavelmente Vai ser os personagens Né Que dá pra comprar com ouro Ou mais antiguinho Mas Se trazer Já tá bom Tá ótimo Né meus amigos Vino É o que importa Uma dica aqui no final Que hoje não deu tempo De eu passar a dica Pois é Hoje Expliquei muita coisa Que não sobrou muito tempo Mas A melhor dica Que eu quero passar aqui pra vocês É quando vocês for x1 Não importa se é um versus 2 2 3 É squad Não importa Joga de arma de um tira Que vai te evoluir muito Pelo menos se você não acertar Você vai estar treinando E usa troca de arma Por mais pra quem é mobile É um pouco complicado É um pouco Eu sei Mas vai te ajudar muito Pois é Às vezes né Erra Mas Insiste que acerta E olha Próximo vídeo Prometo passar mais dica Que hoje não vai dar tempo Então aqui de final Verifique se deixou o like É muito importante Tá bom Se inscreve no canal Se tu gostou Manda pra mim Que vai estar ganhando um beijo Pois é Vai estar ganhando mesmo Olha mais uma vez Muito obrigado Se você me ouvir até aqui E eu vou estar ficando por aqui Verifique se deixou o like E abraço Te vejo no próximo vídeo Ou não né Se você voltar Não sei Mas enfim Abraço E Foi E aí E aí E aí E aí